Dia 29 eu vou estar em Salvador revelando o segredo dos vencedores de campanhas eleitorais em um mega evento realizado pela Fundação Milton Campos em parceria com o Partido Progressista e o deputado federal Cláudio Cajado. Seminário para capacitação de prefeitos. Eu vou falar sobre marketing político, pesquisa, estratégia eleitoral, pré-campanha, organização, planejamento para você que vai concorrer às eleições 2024. Fique plato.